Se Fernando Pessoa nascesse nos anos 80, que comportamentos ele teria nas redes sociais? Que horror, exatamente. Pô, será que ele tinha uma rede social? Será que ele teria? O que é que tu achas? Das tuas pesquisas de Fernando Pessoa... Pô, as minhas pesquisas... Pá, até tu andaste nos sítios e não andou. Tu cheiras as coisas que ele cheirou. Que coisa, que coisas aquilo? Fernando Pessoa faria-se. Estive na casa dele, não é? Ele alegou imensos quartos para Lisboa. Mas estive numa das casas. Bem, a minha pesquisa está muito ok. Tudo o que eu vou dizer é muito... Ele se calhar tinha aquelas páginas de Instagram que... Será, Iseto? Com frases. Com frases, Iseto. Todos os dias uma frase. Ele se calhar hoje em dia ia fazer Reels também. E os Tik Toks. Ele teria um blog anónimo. Um blog? Sim, tinha que ser anónimo ou com um pseudónimo qualquer. Não, sem muitas visualizações. Mas é isso que eu quero dizer. Tem muitas visualizações. Será que ele... Hipsters. Relampada. Relampada. É verdade. Estamos de volta. Não evaporamos. Não fomos de viagem. Quer dizer, alguns de nós fomos de viagem. Não sei. Uns estiveram na Lua. Outros estiveram em Marte. Outros estiveram nas Salvagens. Mas isso é outra história para outro canal de Youtube. Não para aqui, para a Relampada. Como a questão, já tínhamos saudades vossas. Já tínhamos saudades deste ambiente. Não é? Tínhamos saudades de estar aqui a conversar com pessoas interessantíssimas. E este episódio não é diferente disso. Este é um episódio muito, muito especial. Eu acho que todos os episódios são especiais. Não achas, André? Eu acho que sim. Mas este em particular é um momento de evolução da Relampada. É verdade. Novidade. Novidade. Neste episódio vamos apresentar-vos, e também vou conversar com eles, também eu vou ficar a conhecê-los um bocadinho melhor, vamos conversar com os novos anfitriões, as novas caras da Relampada. Portanto, eu não sei se vocês lembram-se, mas quando desaparecemos da internet, desaparecemos do metaverso, deixamos um vídeo, assim, um bocadinho críptico, a dizer que estávamos a convocar um open call para novas caras da Relampada. E cá temos eles. Cá os temos. Isto, a nível de português, é muito complicado. Falta algo. Falta algo, é verdade. Mas antes de mais, queria agradecer os sponsors, os patrocinadores desta temporada, Bacardi Martini. Vamos dar uma salva de palmas à Bacardi Martini. Muito obrigado por estarem-nos a apoiar. E também a Tulipa. Estúdio 21, claro. Estúdio 21 sempre presente. Estúdio 21 sempre presente. Mas sem mais delongas, vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje, e também novas caras da Relampada. Sara Figtree. Sara Figtree. E eu tinha aqui Francisco Belt, mas também pode ser Francisco Slash. Slash. Pode ser. Francisco Slash. Mas eu preparei aqui algumas perguntas e eu até pensei, epá, não vou estar aqui a fazer pesquisa. Um zoom, um zoom, só para o pessoal reconhecer as caras. Sim, exatamente. Portanto, temos estas pessoas que estão assim com um ar um bocado natalício, não é? Um natalinho. Vamos desvendar a cara do Facebook. Vamos desvendar, mas daqui a pouco, porque eu estava aqui a planear algumas perguntas e eu a pensar, não, eu acho que vou no blind date, não é? Eu vou no blind date. Vou aqui, olha, vou meter isto de lado e não vou fazer perguntas planeadas e eu quero ir no blind date, mas depois depar-me com isto. Não é? Porque eu vou às redes sociais desta malta e eles são muito mais bem parecidos do que o que estão. Portanto, eu não percebo. Conta-te. Não, eu não sabia que tinhas uma barba assim tão grande e também não sabia que tu eras assim um bocado hipster com esses óculos assim. Portanto, mas faça-me um favor de desvendar. Vamos começar pelo Francisco. Francisco, por favor, deixa de ser de armar em Pai Natal. Cá está o Francisco. Cá está o Francisco. Muito bem. Toquei no microfone já. Sorry Alex. Foi um BOOM. Um tremuto de terra lá. E a Sarah, Sarah Fichtry, Sarah Fichtry, por favor. Não, muito a desvendar. Pronto. Uau! Que transformação! Onde é que foi a Mãe Natal? Ela desapareceu. Ah, pois é e o Pai Natal. Eles é o Pai Natal também. Eles voltam no dia 25 ou na noite de 24 para 25. É verdade, é verdade. Senão não tiverem muito boibos, não é? Não, nunca. Mas agora vamos ao sério. Sarah Figueira e Francisco Corte. Agora sim. Eu acho que já temos fotos de palmas. Vamos ao que interessa. Bora. Estas pessoas enviaram um vídeo na Open Call que nós organizamos. E eu acho que vamos ver um bocadinho dessas... Não. Vamos ver um bocadinho. Não acham? Vamos ver um bocadinho desses vídeos. Portanto, um vídeo highlight dos vídeos da Open Call que eles nos enviaram. Essa é uma excelente pergunta. E eu gosto de tratar esse tema de uma forma bastante simples. Pois então, a língua portuguesa é uma língua românica, flexiva, ocidental, originada do... No galego português, falado no reino da Galiza. Antes de mais, peço imensa desculpa pela minha inépcia, autêntica inépcia audiovisual. Teve de fazer um vídeo no telemóvel. Acabei de falar durante 10 minutos, 5. 5 minutos para um ecrã, ainda há pouco, para perceber que não tinha posto a gravar, meus caros. Portanto, esta é a segunda vez. A língua inglesa tem divergências de ortografia. Mas Shakespeare, ele sempre soube como combater essas divergências. Isto é parecido à aquelas pessoas, aqueles apresentadores que fazem aquela coisa de... É esta a câmera? É aquela a câmera? Quando sabem perfeitamente que só há uma câmera a olhar para eles com aquela luzinha vermelha. Mas eu acho que é esta a questão de leituras das frases que as pessoas não estão a entender. Porque a realidade é que são duas palavras completamente diferentes e ninguém entende! Mas a pior, tive 10 minutos a falar para o ecrã, a explicar toda a minha vida, a relatar todos os meus episódios mais profundos, mais difíceis e distantes, pelos quais tive que passar e aguentar até chegar aqui. Então, em cima... é... pronto. É por essa razão que a galinha veio primeiro com o ovo. Desculpe, mas a pergunta era... O quê? Porquê que se parado? Escreve-se tudo junto e tudo junto... Ah, caralho! E antes de mais, espero que não publiquem este vídeo na vossa página do Instagram, porque... Estou na casa dos meus pais e eles não autorizaram, se bem que... Enfim... Olá! O meu nome é Francisco Corte, eu tenho 27 anos, sou do Funchal e algumas das minhas competências... Eu, pronto, estudei teatro, filme, representação em Londres há alguns anos já e cheguei a entrar em alguns filmes e curtas, Por isso estou super à vontade com câmeras e estou sempre disposta a ouvir, falar e, pronto, a beber super à vontade. Pá, isso nem se discute. A competência que me leva, o interesse que me leva mais a candidatar-me a isto, que é realmente adorar conversar e adorar ouvir pessoas e adorar ouvir diversos pontos de vista e ouvir falar sobre diversos modos de viver o mundo. Acho que é um bocado isso. Sou uma pessoa agradável, produtiva, entusiástica com a vida, mas também consigo ser bastante sensível e ardiloso, dependendo do tema que se está a falar. Por isso, pronto, vá, é isso, escolha uma minha, ok? E é isso. Obrigada. E está a chover o que é excelente, porque as alterações climáticas... As alterações climáticas... Pronto, é isto, não é? E a minha primeira pergunta é... Porquê que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? É uma grande questão. É uma grande questão, não é? Enquanto vocês pensam, temos ali o Guilherme. O Guilherme é o nosso barman de hoje. Vai fazer umas coisas muito boas para nós, muito interessantes. Também vai fazer com que a nossa conversa esteja mais relaxada, não é? Então, enquanto está ali o Guilherme a fazer a sua magia, a sua arte... Por favor, digam. Porquê que tudo junto se escreve separado e separado escreve tudo junto? Eu acho que no final da temporada vamos saber, não é? Vamos ter de aguardar. Vamos ter de aguardar. Há uma teoria, não. O Francisco tem uma teoria. Ele disse-me um bocadinho, ele disse-me um bocadinho. Já não te lembras da teoria? Não. A minha teoria era que... pronto, acho que... Mas posso reformar a pergunta. Reformula. Quais são os vossos sentimentos quanto ao novo acordo ortográfico? Exatamente. Têm tudo a ver com o acordo ortográfico. Que, na altura, explicava um bocado melhor como é que tudo junto escreveia separado e separado tudo junto, não é? Porque continua igual, não é? Mas a verdade é que é uma ilusão e que continua tudo igual, é. Mas acho que é a forma como escrevemos com a nossa mãe. Para a próxima sequela escrevemos tudo junto, tudo junto e separado escrevemos tudo separado. Só para ver como é que fica. Isto é um paradoxo aqui que estamos a entrar. Eu acho que todas as respostas são tão fáceis no caso. Exato. Estás aqui à prova, por favor. Por favor. Temos aqui a Sara que, portanto, foi formada em clínica veterinária. Não sei se tu é correto. Ah, não, não, nem tu nem... Back in the day, não é? Back in the day, um bocadinho. E agora estás no mestrado de literatura. Exato. E quais são os teus sentimentos quanto ao novo acordo ortográfico? Os meus sentimentos... sou um bocadinho contra. Um bocadinho não, totalmente. Mas... exatamente, exatamente. Portanto, tu tens saudades do P.E. no Optimum, não é? Tem, tem. E em Deus sempre posso... E Actu. Optimum. Actu em vez de Actu. E Factu. Não, Factu continua com C. Factu, sim. Porque é um facto. E actor, não é? Actor, é verdade, é verdade. Horrível. Que crime. E espectadores, não é? Espectadores? Espectadores. Espectadores. Espectador, é verdade. Vai do C. O C desapareceu, não é? O C desapareceu. Ficou dentro de nós. Ficou dentro de nós, é verdade. Está dentro de nós. Está no nosso coração. Optimum, não. Optimum era uma marca, mas, enfim... A terceira. Agora... Coisa e tal. Mas estamos a falar em actores e actrizes. Tu és ator. Não sou uma atriz. Não, é ator. Tu és ator de teatro. Não sou teatro também, de cinema, não é? Cinema também. Cinema tem si. Ator tem si. Foi da altura que era com C e sou agora da altura sem C. Estensivo. És da altura sem C, pois. Mas tu também fizeste teatro académico. Exato, exato. E teatro académico. O que é que significa ser ator, não é? É ser desgraçado um bocado, não é? A vida é um bocadinho desgraçada. Eu penso que é ser nós próprios, um pouco, e ao mesmo tempo também ser uma pessoa diferente. É explorar o nosso subconsciente e o que é que... Pronto, e surpreendemos um pouco com isso, na minha opinião. Para mim, ser a representar é isso. É explorar. E na tua experiência, Sara, como é que foi, portanto, encarar personagens? Como é que foi também lidar com outras pessoas que estavam a encarar outros personagens? Como é que foi toda essa dinâmica? Foi muito bom. Pessoalmente, eu sou tímida para caraças. Por isso, foi muito bom nesse sentido, a nível pessoal foi muito bom. Exato. Mas também permitiu contactar contextos que eu não leria noutro contexto. Porque estava... Possivelmente não leria noutro contexto. Por isso, foi muito bom nesse aspecto. Poder ler. Poder ler. Portanto, sim. Tanto que até estás... Oh! Estamos a ser invadidos aqui. Ah! Era o que faltava. Isto não tem álcool, não. Não tem, não tem. Não, não. Com as câmeras não temos álcool, o adesano. Com as câmeras não temos álcool. É vermelhinho ainda por cima. É roubo. Isto combina muito bem aqui com o luminoso. Isto é basicamente um amargo. Que é um martini... Podes falar. Podes ir para trás das câmeras e falar... Pode ir para a lei. Não, não. Mas fala aqui para aquela câmara. Diz-nos o que é que nós estamos aqui... O que é que vamos aqui provar. Ou seja, hoje vamos provar o martini Fierre tónico. O martini Fierre é um amargo, com alguma de cera, umas gotas de sombra de laranja e laranja desidratada para não perder o gás muito rápido. Espero que goste. Uau. Espera. Aumenta os níveis de feio no sangue, não é? Isto era muito bem. Vamos fazer um brinde. Isto é bom para a amiga. Isto é bom para a amiga. É bom para a amiga, não é? É vermelhinho, é vermelhinho. Uau. Muito bom. Estava mesmo a precisar. Estava mesmo a precisar deste. Parece que tem álcool. Parece que tem álcool, mas não tem. Não tem de tudo. Não, não há nada. Muito obrigado Bacardi e Martini. Muito obrigado ao Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado. Está muito bom. Está muito bom. Ora bem. Vamos continuar. Estavas a dizer que foi uma maneira de também tirar um bocadinho a timidez. A timidez, sim. Arranjar formas de lidar com ela. É muito bom. Foi muito bom. E conheci pessoas espetaculares. Por aquilo é ali um contexto de muita... Há ali vulnerabilidade e há uma coragem também, não é? Interessantemente, as pessoas que conheci também são muito tímidas. Há esse padrão, não há. Há um bocado desse padrão. Eu sou, eu era muito mais também, muito mais tímido antes. Há um bocado desse padrão no teatro. E costumo ser até. Sim. Estou bastante introvertido. Exato, eu também sou. Mas quando tu é em palco ou é de frente da câmara, tento, não é? É isso. Fazer personagem. Exatamente. Libertas-te completamente. E acho que é como estás a dizer. É procurar também essa liberdade e sair da timidez um pouco. A ideia é apagar um bocadinho o ego. Não é quando estamos a encarar um personagem. É a pessoa por trás da personagem desaparecer. Exato. A ideia é que também a timidez tem que desaparecer. Exatamente. Se faz parte de vocês, também tem que desaparecer. Porque não é acerca de ti como és no dia-a-dia, mas acerca do personagem. Exatamente. Exatamente. Idealmente. Idealmente. Idealmente não é acerca de ti, às vezes. Exatamente. Mas, portanto, vamos também tocar um bocadinho neste ponto da atuação e tudo mais. Espero que não estejam a atuar neste momento, que estejam a ser vocês próprios. Somos sempre nós próprios. Sempre vocês próprios. Sim, claro. Certeza, Francisco, de certeza. Será que o Francisco está a atuar neste preciso momento? Será? Será que isto é a minha voz? Na realidade, é verdade. Estou a disfarçar a voz. É verdade. É real. Se vamos falar um bocadinho do passado, antes de vocês estarem a fazer o que estão a fazer agora, vocês foram, portanto, andaram por outros caminhos, não é? Estiveram em outros caminhos. O Francisco, nomeadamente, estudou... Quer dizer, és formado em educação física e desporto. Sou. Sou. Sou essenciado. Mais recentemente, porque, em primeiro lugar, tu tiraste, portanto, um curso de actor-filme. Filme, sim. Em Londres. Em televisão. Exatamente. Em Londres. Sim. E como é que foi toda essa experiência? Portanto, back in the day, como é que foi? Foste para lá muito novo, foste aos 18 anos. Não, não. Eu tinha 23 anos, quando fui para o Reino Unido. E, então, era com a ideia de, pronto, tirar um curso como actor, não é? Porque é uma paixão minha. Exatamente. E, então, encontrei esta escola que fazia, pronto, não era uma licenciatura, nem mestrada, nem nada disso. Era mais aqueles cursos pequenos que eu tinha de trabalhar também, para sobreviver. Exatamente. E, então, no meio de tempo livre, nos fins de semana, ou quando eu tinha folgas, eu ia para essa escola e aprendia as bases todas. Como estar à frente da câmara. Também manejar câmaras, isso tudo. Mas... Sem ter uma noção... Sim, sem ter uma noção básica, pelo menos. Sim, da pessoa mais técnica. Sabes que quando passas uma câmara, alguém tens de dizer, tens a câmara? Tens a câmara. Porque, senão, se o outro não tem a câmara, a câmara cai. Exatamente. Tem uma câmara dessa maneira. Mas sim, maioritariamente como ser ator e também projetava vozes e sotaques, essas coisas todas. Mas depois desta formação em desporto, educação física e desporto, foi depois? Não, isto veio antes. Veio antes, sim. Ok, ok. Quando eu acabei o secundário, eu fui para a Universidade da Madeira e tirei educação física e desporto lá. Mas não era algo que realmente tinha paixão, porque na altura, eu era mais novo, tinha, como disse, 18 anos, não tinha ideia ao certo do que queria fazer, não é? Depois... Como é que exigimos a miúdos de 18 anos... Exatamente. Escolhe uma área que tu tens de seguir para o resto da tua vida. Exato. E eu sou daquelas pessoas que escolhem uma coisa... Eu sou daquelas pessoas que escolhem uma coisa que... Eu tenho de ser feliz a fazer esse trabalho, senão não me sinto, como é que se diz, realizado. Exato, claro que sim. E eu senti isso quando estava a fazer esse curso, não estava nada feliz e depois terminei-o, claro. E quando terminei, como disse, parti logo embora de cá e fui explorar o mundo. E foste para Londres. E agora estás de volta. Estás de regresso. Sim. Agora estou de regresso. Para casa. Muito bem, para casa. Não há nada como a terrinha. Nada, nada. Não há nada como a terrinha. Sara. Veterinário. Veterinário. Sonho de criança. Eu em criança queria ser arqueóloga. Ok. Boa. Isso é muito específico. Uma empregada há dias. Uma empregada há dias. Minha mãe falava que eu gostava que eu queria ir para a casa das pessoas, receber dinheiro e vir embora. E era isso. E eu acho que isso é uma empregada. Isso não vai funcionar. Pois, exato. Exato. Não, mas era arqueóloga. Era arqueóloga. Era arqueóloga. Escavar ossos. Sim, sim. Curiosa. Gostavas de dinossauros quando eras criança? Gostava. Mas mais fósseis, mais pequeninos, de insetos e não sei o quê. Muito bem. Mas basicamente procurar coisas e tentar encontrar-te e perceber de onde é que vinha. Comer um bocadinho de terra. Muita terra. Muita terra. Muita terra. Quem é que não fazia mais de chocolate com a terra? Exato. E eu cheguei a provar e estava a chelar. E não só. Às vezes bolos de terra e essas coisas todas. Muito brincamos na terra, não é? Somos pessoas da terra. Somos pessoas da terra. Qual é o signo? O ião. O ião. Sou pessoa da terra no ião. Não sei. Eu não sei se é signo de terra, o ião. Acho que é fogo. É fogo. Não é? Vamos a fazer deste rovinho. Viste a terra e as do fogo. Já veste. É. Melhor sorte para a próxima vez. E quem é mais pessoas é um bocado complicado, não é? Está todo abrasado agora. Fiquei sem sombração. E não gosto de ir à praia. Não gosto muito de sol também. Um bocado estranho. Pois. Mas pronto. Sim. Já estamos a falar da astrologia e estamos a falar de sol agora. É o quê? Daqui a pouco estamos a falar de tipos de, portanto, de... Mas tu não gostaste de sol, não parecê-lo. Beno. Sou muito branco, não sou? Poxa, dá para ver. Fogo tu e eu. Vés dos convidados, sei que também és branquinho, mas... Não, eu gosto de sol. Exatamente, exatamente. Mas é o quê? É o quê? Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Mas e o shift? Onde é que aconteceu o shift para veterinária? Acho que nunca aconteceu um shift. Olha, vamos voltar àquela coisa que tu estavas a dizer antes dos 18 anos e escolher. Mas já começa antes, no ano, não é? Estamos de escolher a nossa área e o agrupamento. E eu sempre estive dividida entre ciências, biologia principalmente. Gostava muito de biologia. Ok. Animais. Mas também gostava muito de letras e de literatura, de história, de ler literatura. Exatamente, sim. Mas eu estava no agrupamento de ciências, estava a gostar daquilo e não sei o quê na mesma, fisico-química também gostava, de biologia, não voltei atrás, não fui para o agrupamento de letras e pensei assim, gosto de animais, gosto da natureza, gosto dos animais na natureza e fui para a veterinária. Sim. Mas a clínica em si nunca me puxou, foi mais os animais selvagens na natureza, a conservação de espécies e não sei o quê. Animais exóticos, portanto. Também, também. E eu estava a gostar do curso até chegar a uma parte em que incidia mais sobre a profissão e aí pronto, fiz o shift real, entre aspas, de mudar para as Artes e Humanidades na Faculdade de Letras. E continuas lá, estás a fazer um mestrado neste momento, isto é o segundo ano de mestrado que estás a fazer. É o segundo ano, exatamente. Estás a trabalhar na fase da tese. E estás a fazer uma tese sobre Fernando Pessoa. Sobre Fernando Pessoa. Já entraste em depressão. Pouco conhecido. Não entro em depressão. Não, não, não. Estou a gostar. Estou a gostar muito porque estou a ler muito sobre Fernando Pessoa e estou a ler o que se passou à volta, os amigos que ele tem, as publicações onde ele começou a escrever. Está a ser bom. Está a ser bom. Se foste o Fernando Pessoa numa vida passada, é? Quem sabe. Quem sabe. E reencarnação. Já vamos aí. Vou perguntar-vos mais alguma coisa sobre o Fernando Pessoa. Mas eu acho que isto... Acho que podemos agora começar com um joguinho. Não é? Sim. Um joguinho. Isto, como estamos em altura de transformação na relampada, tem um joguinho novo. Eu ainda antecedi bem o nome. Estávamos aqui em off-camera a tentar ver que é para que nome é que podíamos dar a este joguinho. Mas eu acho que vou batizá-lo como Piadas Amarelas como a Banana. Como a Banana. Então, o que é Piadas Amarelas como a Banana? Este jogo, portanto, eu tenho aqui várias piadas, ok? Uns papelinhos com umas piadas. São seis piadas. E a ideia aqui é três para a Sara, três para o Francisco. E vocês vão estar a olhar um para o outro. E neste caso podemos começar pela Sara. A Sara tem que ler esta piada. A Sara não sabe, nem o Francisco sabe o que é que está aqui escrito. Vocês têm a olhar um para o outro. E a Sara tem que dizer a piada ao Francisco. Se o Francisco rir, bebo um shot. Se tu rires, bebes um shot. Se vocês rirem, bebem um shot. Se nenhum rir, bebo eu o shot. Estás lixado. É sério. Ele está em ator. Mas ele está em ator. Ele está em ator agora. Exatamente. Tenho confiança. Aqui fiz uma pesquisa e isto são coisas pesadas. Vamos a isso. Vamos pôr o shot. Vamos pôr aqui as coisas a mexer. A pessoa que lê, se rir, também bebe um shot. Exatamente. Ah, ok. Eu não posso rir. Exatamente. Quem rir, bebe. Se vocês não rirem, daí a batata quente passa para mim. Ou, neste caso, o cupinho de shot. Mas os cupinhos de shot já estão aqui. Vamos já estarem preparados. Podem pôr aqui. Vamos a isso. Ora bem. Tu também se rires. Não, não, não. Se vocês não rirem, eu bebo. Que o jogo é aqui. São convosco, não é? Vamos ver. Portanto. Vamos. E quanto tempo é que temos? Vamos deixar isso aí, entretanto. Ah, ok. Sara começa para o Francisco. Estás pronta? Quando estiveres pronta. E olhar um para o outro, certo? Vamos lá. Vamos lá. O que é que acontecerá se o Pai Natal falecer? O quê? Ele já não estará mais entre nós. Isto é mesmo mau. Um choque para mim. Eu ia rir. Não, eu só sorri. Ah, ele só. E fui depois. Está bom. Está fraquinho. Está bom. Está fixe. Não, eu não queria beber o shot. Vamos ver agora se isto vai resultar. Francisco, estás pronto? É que nem rio que quer rir. Ah, eu li antes que é para botar fora. Vamos lá. Ok. Como é que se chama o Bob o Construtor Desempregado? Bob. Pai, o raio, mano. Isto não está a resultar muito bem. Isto tem bem piadas amarelas como a banara. Não, não vale. É verdade. Não vou tentar. É pá, nada de meter mãos na boca. Uns buçozinhos já é suficiente. Sim, já podemos ter aqui mais duas. Já lá foram. Coitado de mim, é verdade. Daqui a bocado... E se o resto tem que ir para te ver a rir? E se o resto tem que ir para te ver a rir também? Que é para ser pior. Estás a ver se vocês rirem por aí atrás? Eu acho que houve pessoas a rir por trás da câmara. Não, não. Há pessoas a vir fora das câmaras. Sara, estás pronto. Isto é para influenciar a vocês a rirem também. Estás pronta? Prontíssimo. Acho que esta aqui é muito boa. Vou beber outra vez. Então, quem é que mandava antes de Jesus nascer? Quem? O boss é esse. Eles estão a rir. Mas eles não beiam. Mas tu é que vais beber? Estes gais são muito bons, meu. Estes gais são muito bons, meu. Estes gais são muito bons, meu. Não acredito isto. Estás aqui nos atores. Este é o... Guilherme. Ganda boss IC já agora. Ganda boss IC, cara. Ganda boss IC, cara. Estas duas pessoas. Meu Deus do céu. Próxima. Eu acho que vou entrar em como alcoólico daqui a bocado. Estás pronto, Francisco? Acho que as piadas estão a ser escritas pelo pessoal. Vou correr agora. Como é que o Batman faz para... O quê? Isto é abrir? Sim. Como é que o Batman faz para abrir a Batcaverna? Ele bate palma. Eu acho que isso vale... Ele bate palma. Não percebeste bem? Olha, vai. Mas ri. É por isso que repeti. Ele bate palma. Espera. Não percebi. Mas é que eu não percebi. Ele bate palma. Ele bate palma. Mas é o Batman. O Batman. O que é que faz para abrir a Batcaverna? Bate palmas. Ele bate palmas. Ele bate palmas. Está ali. Sentei. 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 Isto é um chote. Isto é um chote. Isto é um chote. Então, come on. Hum. Hum. Aqui não há uma opção. Guilherme. Aqui é. Olha. Ele vai-te fazer companhia. Viste? Ah. Isto é para tirar o... Posso subir? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Mais dois shots aqui. E temos mais quatro piadas da treta. Não posso sair, Guilherme. Isto é piadas da treta. Estas piadas. Mas vamos a isso. Agora é a Sarah. Sarah, vinga-te. 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 Vamos a isso. Porquê é que a mulher do Hulk se divorciou dele? Porquê? Porque ela queria um homem mais maduro. Mais maduro. Hulk estava verde. O que é que tu achas disso? Hulk é verde. Sim. O que é que tu achas? Ele era mais... Estava verdinho? Pois. Não. Pessoal, que merda. Não. Está a dar hipósoa e não está a dar resultado. Francesco, por favor. É para eu me rir de mulher. Não. Não vale. Isto é grande. Sem ler. Vamos a isso. Vamos lá. Sem ler? Não, não. Ler enquanto diz. Sabes quando é que os americanos comeram carne pela primeira vez? Foi quando lá chegou o Cristóvão Colombo. Eu não percebi esta. Também dá. Pode escrever esta. Eu não percebi o rio. Não sei nem esta. Colombo. Ah, ok. Ah, tem realmente aqui um. Raios me partam, meu. Dá-me um shot, dá. Ah, eu quero um shot. A Copa e Menga, dá-me um shot. Ah, agora já bebi. Também. Cristóvão Colombo. Desculpa, eu acho que isto é mesmo. Ah, muito sabonha. Não, mas é. Mas Colombo. Tu não disseste correto. Eu não disseste correto. Daqui a pouco eu estou incapaz. Eu estou incapaz. Eu vou levar uma clampada. E já estou? Eu vou beber, eu vou beber. Vá, pronto. Epá. Vamos ver isso. Assume. Assume do meu. Está bom, não está? Está bom. Está bom. Perfeito. Vamos só por aqui. Mente aí, mete aí. Vamos fazer mais um. Entretanto, ele já está ali a fazer. Sara. Sou eu. Vamos ver se eu leio bem. Quebra o gel deste gajo. Por favor, quebra o gel deste gajo. Exato, não é? E já não consigo. Já não consigo, já não consigo. O que é que uma impressora diz para outra? O quê? Essa folha é tua? Ou é impressão minha? Oh, essa é forte. Não. Não dá. Não dá. Não podias ter convidado um ator para vir para aqui? Epá, foda-se. Quase que ri. Mas está giro. Isto é a última se vocês rirem. Olha, são duas para mim. Nossa, onde é que tu fazes as câmeras se não param de rir? Não dá. Já estou com calor. Ai, André, tu tramaste-te. Eu tramei-me. Tramei-me-me. Ei, já estiveste a ler. Vamos lá. Não li, não li. Tu a espera. Vamos lá. Como é que se chama um cão sem pernas? Não te preocupes que ele não vem. Não vem. Não te preocupes que ele não vem. Ele não tem pernas. Por isso ele não vem. Tu és veterinária. Sad story. Não deu, não deu. Fogo. Ah nossa, relampada. Ah, tem mais sominho agora. Isto é tudo também. Estou a beber-te meio... Bem, this backfired a little bit. Mas... Oishou-me. Este oishou-me um bocadinho. E agora vamos fazer o follow-up deste. Aquela da impressora estava muito boa. A da impressora estava boa. Agora estás a rir. O do Colombo também. Obrigado. A risa é agora. O do Colombo. O do Colombo estava bom. Colombo. Colombo. É impressão bem ou está calor? Estou um bocado calor? Estou um bocado calor as shotzes e vou ter que tirar este casal. Tira o Nilton. Tira o casal. Está me descer. Tira o casal. Luta pelo que queres, acredita que és bom no que fazes e terás sucesso. Isto é uma frase que eu encontrei no teu Facebook, citações favoritas. Tu acreditas no que fazes? Sim, acredito. E o que é que tu fazes? Eu sou ator, faço teatro cá na Madeira e agora faço a relampada também. E, sim, como eu disse, o meu sonho é mesmo ser ator de cinema, de teatro. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de representar, eu gosto de fazer personagens. E eu acredito que, não só no meu caso nesta profissão, mas toda a gente via lutar pelo que querem e ser felizes. Porque, olha o papelinho... É bom, obrigado pelo atrenso do papelinho. Continuo, desculpa. Não, não faz mal. Na minha opinião é, se tu não fazes... Uma pessoa sente-se mais realizada se fizer aquilo que gosta, não é? E se é feliz, principalmente. Se fizeres o que tu gostes e és feliz, estás mais à frente na vida do que muitas pessoas. E, então, sim... Esse é o teu objectivo, sempre seguir aquilo que tu gostas de fazer. Sim, ser feliz. E dentro do mundo da atuação, não é? Da performance e etc. Performance também pode ser visto como isso, performance teatral, por exemplo. Sim, é uma performance. É uma performance que estás a fazer. Dentro dessa área, algum caminho que ambicionas mais? Por exemplo, cinema, ambicionas mais cinema? Cinema. É mais a tua área, não é? É mais a tua série. Cinema e televisão. Eu gosto bastante de teatro porque é quase... é só um take, não é? Tem uma intermissão, não é? Claro, mas é tudo um take. É na pressão. E eu adoro... É na pressão. E não é para desvalorizar o teatro. Eu adoro o teatro porque eu acho que até evolui-se mais como ator fazendo teatro. Porque tem bastantes ensaios e tu fazes aquilo de uma vez e tens um público ao vivo e é... Todas as noites é pessoas diferentes e tu notas isso. Cada noite tu fazes uma atuação. Mas há certa coisa... há qualquer coisa no cinema e na televisão que tem uma magia ali que... Eu quero explorar mais isso e muita curiosidade. Mas tu quando estiveste em Londres também... Londres, Inglaterra, também estiveste noutras partes da Inglaterra. Sim, sim, sim. Tiveste... eu tinha visto no teu Facebook, tinhas em Brighton também? Sim, sim, em Brighton. Tiveste em Brighton também. Tu lá também fizeste alguns filmes, algumas curtas-metragens... Sim, sim, fiz lá duas curtas. Uma não sei o que é feito dessa curta. A gente usou um green screen. Não sei o que aconteceu. Mas isto é tudo para filmes de escola. Não é de escola, de... Film school. Film school, sim. Film school, ok. Foi uma boa experiência. Foi fantástica. Mas também tive uma oportunidade, quando estava em Londres, que fui a Paris durante um dia. A Paris? A Paris. Ok. Foi para gravar só... E foi um filme mesmo, tipo Hollywood. Iiii... Isso foi brutal. E qual era o teu personagem nesse... Não, não, eu era um extra. Eres um extra? Mas só o facto de ires a Paris um dia já foi. É pá, já me sinto. E tu vês aquelas câmaras todas e as luzes... Ah, é fantástico. E acontece tudo à tua frente e... Como eu digo, é uma magia completamente. Não dá para descrever. Na minha opinião. Também fascinas-te, portanto, pela produção em si. Sim, sim. Uma parte técnica. Tu também estás sempre de olho nessa parte. E vais aprendendo com isso. Tipo, tens os close-ups, por isso fazes mais expressões faciais. Ou choras quando fazes o close-up. Se for um plano mais amplo... Pronto. Exato. Pronto, é isso. Consegues chorar facilmente? Não. Sim. Talvez. Tens um ritual para chorar. Podíamos fazer aqui um texto, não era? Podíamos fazer um close-up aqui no Francisco. Não sei se consigo. Consegue. Se não conseguires... Mas, podes falar um pouco da tua professora? Se tu tens o ritual, há atores que têm o ritual para começarem a chorar. Não pegarem armas. Pois. Não sei, não... Sim. É o autor de armazes. Não vou conseguir chorar. É para chorar. Sara, essa foi forte. É para chorar. É para chorar um pouco. Não, não. Não vai dar. Não vai acontecer. Não, é processo. Sim. Para chorar. Já teve experiência com atores em que ouvem uma música, vêem um vídeo... Mas é muito específico. Muito específico. E isso faz com que elas comecem a chorar. Ou então metem-se no canto da sala ou do sítio. Metem-se no canto e ficam lá para aí uns 5 minutos e depois... Já estão prontos para chorar. Tu não tens, portanto, um ritual ou ainda não descobriste? Ainda não encontrei. Mas eu já tive ensaios com... Mas foi no teatro também. Eu tive um ensaio que... Tem uma senhora que estou a fazer com uma senhora... Contracenar e ela... É uma cena emocional e... Eu olhar para os olhos dela... E ela para mim... Eu consigo facilmente entrar nesse mood de chorar. Portanto, olhar nos olhos de uma pessoa. Sim. Quer sentar comigo outra vez? É pá. Anda para mais perto, Andréia. De volta para aqui. Mas tens de chorar também. É falando e estar num momento e respirar e... Ah, exatamente. É um momento de intimidade quase. É um momento intencional. É estar naquele momento e sentir... Ah, mas... Já está lá cremejando um bocadinho. Já que está lá cremejando um bocadinho. Já que está lá cremejando um bocadinho. Ou está-se a lembrar daquele dia. Daquele dia. Não, mas está mesmo fofo. É do fofo. É do fofo. Sim, é da luz. Se calhar. Mas vocês usam daquelas gotas também. Ah, isso é o fake, não é? Há pessoas que usam isso. Eu nunca usei. Nunca usaste. Ah, nunca precisou. Está bem. Nunca precisei disso. É só olhar para os olhos de uma pessoa. E eu consigo chorar num instante. Num instante. Falando... Estamos aqui a falar do cinema. Tu foste voluntária em muitos festivais de cinema, não é? Sim, sim, sim. Foste voluntária porque querias ver cinema de Borba. Exatamente. Exatamente. Foi uma oportunidade gigante de ver imensos filmes. Grátis. Grátis também. Exatamente. E conheci pessoas também. Conheci pessoas novas. E ouvir, ouvir. Ouvia muito... No final dos filmes havia aquela coisa de perguntas e respostas. E foi muito bom. Muito pelo facto de... Eu ia ver o filme e não tinha lido nada antes acerca do filme. Exato. Portanto, ias às chegas mesmo. Ias às chegas. Havia muitas pessoas de curtas-metragens e que eram 5 curtas-metragens, todas na mesma sessão. Exato. E é surpreendente. É sempre surpreendente. Pela positiva e pela negativa. Sim. Deves ter visto um pouco de tudo, não é? Sim, sim, sim. Em quantos festivais é que foste voluntária, assim, por alto? Todos em Lisboa? Sim, todos em Lisboa. O DOC Lisboa foi onde? O DOC, o Indy e o do Estrela, o Lisboa no Estrela foi um festival. Portanto, 3. Sim. Mas são 3 grandes. Portanto, tinhas para aí o quê? Uma semana de programação, tudo ligado ao cinema. Uma semana e meia, duas semanas. E o que é que fazias lá, sendo voluntária? Era... Receber as pessoas. Exatamente. De ser de frente de sala. Portanto, os espectadores entravam e depois eu entrava e eu entrava e via a sessão. E estava também a dar os microfones aos realizadores, aos produtores e ao público e não sei quê. E era só isso. Depois, acho que também fiz na loja, uma vez fiz na loja. Estar na loja. Mas também dava para ir ver os filmes. Isso era a parte mais interessante? Era a parte mais interessante e fui mesmo... vi muitos filmes mesmo. Foi muito bom. Alguma história caricata? Conheceste alguém famoso e não estávamos preparada? Alguma história engraçada nessas aventuras como voluntária? Não muito, não muito. Acho que o mais caricato é perceber realmente que eles são muito discretos. Muito discretos? O filho do Francis Ford Coppola, o Homer Coppola, super discreto, o irmão da Sofia Coppola. Mas, por acaso, já fui há tantos anos que eu não me lembro de histórias muito caricatas. Assim, mega caricatas. Qual foi a pessoa mais famosa que viste à tua frente? É isso que eu estava a pensar. Por exemplo, há pessoas que entram num elevador e de repente quando reparam tem um ator mega famoso ao seu lado, por exemplo. Não está acontecendo nenhuma situação nesta. Ao meu março não, mas havia muitos filmes a que o realizador estava e eu estava aqui a tentar pensar. Porque de certo eu vi algum realizador assim muito conhecido, veja, estou a lembrar. Mas via sempre também na posição de espectador. Ou seja, ele estava no palco... Sim, e tu estavas, portanto, sentada deste lado. Estavas deste lado. Isso não contactei muito proximamente. Enquanto vias os filmes, tu anabolizavas mais o texto dos filmes, o guião dos filmes. Portanto, és uma pessoa muito ligada às letras. Sou. Sim. Ligava-me muito aos diálogos, sim. Aos diálogos. Mas também à imagem. Portanto, não especificamente a nenhum nem outro. Surpreendeu-me um filme que eu nunca tinha assistido assim a uma coisa daquele género, que foi filmado só num take. E que a câmara rodava assim durante algum tempo em círculo numa floresta e repetia o roteiro, a câmara repetia o roteiro três vezes. Ok. Mas a câmara acompanhava um personagem diferente nessas três vezes. E era um take só. Isso foi muito surpreendente e estava a ver com a imagem. Estava a ver com o modo de filmar. Exatamente. Sim. Depois, sim no início se calhar ligava mais à história, mas depois fui ligando mais ao modo de filmar. Interessantemente. Portanto, a parte técnica também. Sim. Porque é sempre fascinante a parte técnica no cinema. É muito fascinante. Porque uma coisa é quase um mundo à parte, não é? É mágico também. É quase um mundo à parte. E nós ficamos fascinados mesmo por causa disso, não é? É. É completamente. E a pós-produção também. E a pós-produção. Mas isso já é um trabalho muito mais moroso. Envolve muita coisa. Envolve muita mais coisa. É verdade. É verdade. É verdade. Sara, se Fernando Pessoa nascesse nos anos 80, que comportamentos ele teria nas redes sociais? Que horror. Exatamente. Pô, será que ele tinha uma rede social? Será que ele teria? O que é que tu achas? Das tuas pesquisas de Fernando Pessoa... Pô, as minhas pesquisas... Ele já tinha aquelas páginas de Instagram que... Será? Exato. Com frases. Com frases. Exato. Todos os dias uma frase. Ele se calhar hoje em dia ia fazer Reels também e Tik Toks. Exato. Ele teria um blog anónimo. Um blog. Muito, muito... Sim, tinha que ser anónimo ou com pseudónimo qualquer. Não, sem muitas visualizações. É isso que eu quero dizer. Se tem muitas visualizações, será que ele criaria uma rede social nova? Será que ele ia interessar-te por tecnologia e por... Programação? Se tivesse o Fernando Pessoa à tua frente neste momento, qual era a pergunta mais importante que querias fazer a eu? Interessante não. Pronto, eu sou o Fernando Pessoa. Sou o Fernando Pessoa. Vá. Exato. Estou assim meio, olha, não estou-te a ver. Estou a pensar em poesia. Por acaso é bom para mim que ele esteja bem morto. Não, não queria fazer... Eu não pergunto. Quer dizer, estás a fazer a tese de uma pessoa que... Quer dizer, mas há pessoas que fazem tese sobre o Hitler. Eu também não queria conhecer o Hitler, mas... Não, exato, exato. É nessa perspectiva? Tu não gostas da pessoa? Gostas do Entwake de tudo? Portanto, consegues separar a arte do artista? Sim. Separar, sim. Consigo separar, mas... As pessoas não conseguem separar. Pois, que há aquela coisa de um assassino escreve um poema lindo e o poema já deixa de ser lindo. Já deixa de ser lindo. É como a arte do Hitler também. Estava a falar do Hitler. Sim, é verdade. Ele pintava. Há pessoas que não conseguem se associar a pintura dele com o que ele fez. Exatamente. Se tu reconheces que o Hitler tinha uma boa capacidade de... Tinha um carisma e conseguia catejar as pessoas, tu dás mérito a ele. Mas, quer dizer, é o Hitler. É o Hitler. Tu dás mérito a Hitler. É um bocado naquela... É assim, conformando a pessoa contigo também, tipo... Então éramos incapazes de gostar do quadro do Hitler, não é? É mais nessa perspectiva. Exato. Há pessoas que não conseguem separar as duas coisas. Eu acho que conseguia separá-las. Não sei. Mas o Hitler depois... Mas jantar com o Fernando Pessoa? Não! Não quero! Acho que não. Acho que não. Perguntavas o grau dos óculos dele. Exato. Como também usas óculos. E o chapéu... Qual o seu grau, só naquela... Sim. 1.5. 1.3 no olho esquerdo. Um estigmatismo assim. Exato. Mas espera. Eu estaria lá. Eu estaria em 1950. Eu estaria cá. Materializava-se à tua frente agora neste momento. No século XXI. Sara! Quer dizer, eu não falava assim. Sara! Sara! Por favor! Faz-me uma pergunta! Faz-me uma pergunta e eu respondo! Com essa voz sendo assim, acho que sim. Um jantar. Um almoço. Um almoço de negócios. Daqueles... Mas ias estar a rir o tempo todo. Porque ele fala assim! Não sei quê! Parece um rato Mickey! Ah, mas não. Acho que não gostaria de jantar. Vamos escrever um livro juntos! Um livro? Exato. Aí talvez. Tu gostas de ler. Mas e escrever? Também gosto de escrever. Também gosto de escrever. Mas tenho lido muito mais do que escrito. Não tenho escrito muito. Acho que escrito é aquilo. É verdade. Tu também escreves. E tocas piano! Atenção! Atenção! Não é só para as câmeras também. Sim. Também tocas piano. É que no tempo livre tento fazer uma spark na minha criatividade. Então... Sim, escrevo. Mas nada de especial ainda. Nada para revelarem. Mas o que é que escreves? Escreves para teatro, para cinema ou escreves prosa, por exemplo? Ou poesia? É. Também já fiz poesia. Mas é meritoriamente cinema ou televisão. Estou em processo de escrever um filme. Qualquer dia temos um filme aqui escrito por Francisco. Era fixe, era fixe. Que tipo de filme seria, por exemplo? Que género é que tu veste, portanto, a escrever um guião para? Seria contemporâneo. Não seria nada tipo ficção científica. Algo possível. Terra à terra. Exato. Terra à terra. Eu ia dizer em inglês, mas sim, terra à terra. Exato. Seria algo assim mais... Mas também escrevo para livros. Isso, também. E é isso que se inscreveria, talvez, ficção científica. Já é outra cena. Por isso, eu abranjo uma multidão de temas. Dependendo para o que é. Exatamente. Estamos aqui a falar de arte. Estamos aqui a falar, portanto, daquilo que os nossos convidados gostam. para vocês ficarem a conhecer muito mais sobre os nossos novos anfitriões. Mas vamos fazer mais um jogo, que é a Taça Tibetana dos Assuntos. Que é um clássico aqui na Relampada. Portanto, vamos anunciar isto como deve ser. Taça Tibetana dos Assuntos. A participação do Alex. Exatamente. Exatamente. Portanto, Taça Tibetana dos Assuntos. Eu acho que vocês, por terem-se candidatado a isto, vocês sabem isto o que é que é. Sim. Isto é, vocês tiram um papelinho e, o que sair, façam uma pergunta relacionada com isso. Como são dois, vamos tirar dois papelinhos e talvez façam uma pergunta conjunta ou duas perguntas. Logo se vê. Ladies first. Ladies first. Francisco, por favor. E agora o Francisco já está ali com os óculos. Exato. Exatamente. És a Mãe Natal. Eu sou a Mãe Natal agora. Queer. Isto é um episódio queer agora. Portanto, és uma Mãe Natal. Vá. Mas é isso. Eu começo. Não, revelem os vossos temas e vamos ver. Uau, espiritualidades. Uau. Engraçado porque fizeste que eu sugerei frustrações. Sim. Induidade e frustrações. Espiritualidade e frustrações. O que é que eu posso... Qual é uma pergunta ideal para isso? Guilherme. Como é que se chama? Quando? O quê? Guilherme. Eu chamo-me Guilherme também. Não é só o nosso barman, não é? E também sempre... Exatamente. Agora toda a gente sabe que eu chamo-me Guilherme. Mas enfim, não interessa. Sara, muito obrigado. Muito obrigado, Sara. Pronto. O meu trabalho está feito. Frustrações e religião. Espiritualidade. Posso pensar. Portanto, vocês foram... Julgo eu. Foram, portanto... A vossa infância teve muita influência católica. Julgo eu. Portanto, vocês cresceram num ambiente cristão. Certo? Sim. Vocês tiveram que ir à catequese. Os dois também. Alguma história frustrante na catequese? Ou uma coisa qualquer que aconteceu num batizado de um amigo e sei lá... E depois tropeçaram... Ou foram um menino ou a menina das alianças e as alianças... A maior... A maior... Para mim a maior frustração... Eu digo já, eu não sou nada religioso. Isto foi a pressão dos pais. Colocar-me na... Foi sempre pressão. É. Colocar na catequese e ir à missa. E a maior frustração acho que era ficar de joelhos naquele... Sabes, os banquinhos... E aquela madeira. E ficar de joelhos. Ai, mãe da céu. E até hoje sentes um bocadinho a rita de madalha? Eu sento. É, eu tenho flashbacks. Tens flashbacks na madeira? Tenho. Tenho. Tenho trauma. Mas curiosamente sempre de joelhos. Flashbacks de joelhos. Sempre que tens joelhos. É, descobertos. E quando vejo os joelhos... Quando vejo os joelhos também. Sim. Mas descobertos. Não é assim. Não, não. Descobertos. Sim, sim. Não vou à praia por isso. Por essa razão. Porquê? Porque os joelhos... Não, mas falando a série, era mesmo horrível. Porque tínhamos de nos ajoelhar e rezar e... Ou até mesmo ir confessar. Isso era uma frustração tremenda. Porque, por muito reguilha que fôssemos quando somos crianças, a realidade é que é muito estranho falar com um padre que não conheces de lado nenhum. E o que é que vais dizer? Padre, eu pecai. Eu pecai. O que é que pecaste? Senhor, como é que és senhor? Eu pecai. Não sei, não. É uma coisa assim. Eu não estive na catequese. Eu não me lembro. Eu tento nem me lembrar. Um ano só. Um ano. Eu já fui tarde também. Eu fiz há 5 anos... Talvez uma das minhas frustrações, isto agora, um bocadinho entrado na conversa, uma das minhas frustrações foi que eu entrei na catequese muito tarde. Ou seja, tu entras na catequese aos 6 anos, por aí, eu entrei aos 8. Já entrei um bocadinho tarde. E era o maior volume. Acho que é assim que se diz, o primeiro volume. E eu tinha o cabelo comprido, por alguma razão. Então, houve uma vez que estávamos a sair da catequese e os meninos todos estavam... Chegavam os pais ou as mães e não era assim o quê. Mãe! 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 Temos um novo colega que parece uma menina. Sim. Mas não foi eu. Foi 2, 3, 4, 5... Pocadeceram isso. Mãe! 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 Tenho uma menina grande! Um menino que parece uma menina, uma coisa assim. Então... Não fui muito fixo. Eu pensei que ainda iam dizer... Ah, temos Jesus! Exato! Mas era uma menina. Era gordinho, não sei o quê. Jesus não era gordo. Ah, tem uma foto de tia, não é? Estava a vê-lo. Agora é um bocadinho. Não consegui imaginar. Tenho de ver uma foto. Não, sim. Mostra uma foto. Mãe, mas tinha. Porque era gordo, então... Mãe! Aos 8 anos! Aos 8 anos tinha uma cena mais fã. Aos 8 anos e eras mais fã. Sara, estás aqui muito caladinha. Ei! O que é que se passa? Sempre me disseram isso. Estás muito calada. Disseram-me, não, mas... Não tenho frustrações nenhumas, por acaso, na catequese, nem nesse período. Estão a beber os dois. Estamos à espera que digas uma cena! Uma cena! Olha, uma cena interessante. Uma cena interessante. Sim, é verdade. Tu fases yoga. Não, mas uma cena interessante na igreja foi que o Sr. Padre chamou-me ao altar. E eu só reparo que as pessoas estão com cara consternada e com ar assim muito preocupado comigo e outras estão a rir e eu estou no palco. Porquê? Porque o Sr. Padre disse, então, Sara, preferes o caminho da fé ou preferes o caminho de não ir para a fé? E eu disse, não. Não quero ir para o caminho da fé. Numa missa. No altar. Porquê? Porque eu associei fé a café e eu odiava café. Odiava café. Que idade que tinhas, lembras-te? Não sei. Devia ter oito para aí. Devia ter cuidado também. Olha, e pronto, comecei assim, o meu percurso na catequese. Caminho da fé nunca. Mas melhorou. Mas melhorou. Caminho da fé, por amor de Deus. Caminho da fé sabe mal. Até já gosto. Não, não. Eu agora gosto. Pai nosso que estás, foda-me, por favor. Gosto de café, gosto da fé, gosto. É isso. E fazes yoga. Tu disseste, digamos, falar de yoga, que a gente estava aqui nas preparações e tínhamos que fazer. Mas tu estavas a puxar um bocadinho. Mas fazes yoga? Sim, faço, faço. Estás ligada à espiritualidade, budismo, hinduísmo, gostas desse mano? Sou curiosa, sem dúvida. Tenho lido sobre o assunto, mas não sei. Muito odd live. Sim, sim, sim. Depois há aquela conversa sobre ser yogi ou não ser yogi e não... Não queres entrar assim tão... Sim, sim. Pratico yoga, faço a estanga assim de vez em quando. Bem, já sabes a estanga. Eu não sei o que é isso. Portanto, a vó já sabe. A estanga na escola do Cristiano e é isso. E pratico um bocadinho da estanga. O meu irmão levou-me um bocadinho para lá e pronto. E gosto muito e faz-me bem e sinto-me presente na prática. Uma prática assim para fazer, como no ginásio. Eu ia ao ginásio e estava ali e estava... Sim, é diferente. Não de sermos tão conectada, talvez. Sim, sim. Exatamente. E estar connosco próprios é outra coisa. Apesar de que no ginásio, e tu também já estiveste nesse mundo, não é? Já estagiaste também num ginásio. Sim, sim. Também podemos estar connosco próprios quando estamos a treinar. Sem dúvida. A meditação, às tantas, a meditação não é só perna cruzada, fechar os olhos e não pensar em nada. Também pode ser em algo que seja... Mas, no fundo, o yoga é uma forma de libertar as frustrações também. E estás contigo próprio, não é? E sentir-se livre. Sim. E aceitar que... E as ginásio é um bocado disso também. Sim. E aceitar que vai haver frustração, vai haver frustração. Sim, sim. Mas vais com ela e deixas no tapete ou... Olha, por acaso, eu pratiquei natação durante muitos anos e também na natação acontecia um bocadinho isso. Por isso... Também fiz natação. Também fizeste natação. Nos salesianos, sim. Eu fiz no Clube Naval. Ah, foi... Sim. Muitos anos, muitos anos. Ah, não, não fiz muitos anos. Somos anfíbios. Somos anfíbios aqui. Eu de todo nem sei nadar, vejam só. Não sei. Não, revelei aqui. Estou a revelar tudo agora. Isso é muito bom. Não sei nadar. Não sei nadar. Não sei se é muito bom numa ilha. Não sei. Não sei também. Não sei também. É só naquela. Mas também, se cair no mar, eu acho que vou me desenrascar. Morrer não vou morrer. Tem sempre aquela sensação, já que estamos na espiritualidade, é um bocado muito estranho ter este pensamento, mas eu julgo que sou imortal, de certo modo, porque eu não tenho a certeza se vocês estão conscientes como eu estou. Portanto, eu posso ser o único ser consciente que existe no planeta. Ok. Portanto, eu posso ser imortal. Mas claro que não vou-me arriscar, não vou ter bungee jumping para morrer estatelado lá em baixo. Mas é aquela cena de, epá, se acontecer, não vou morrer. Pai, vou-me desenrascar. Ok. Então, imortal é que não vai-me... Exato. Exato. A morte não existe para ti. Sim. Pode ser desta maneira. Fernando Pessoa também tem algumas coisas relacionadas com a morte. Isso aqui. Estou sempre a pescar o Fernando Pessoa. É para pegar aqui a Sara. É para percebermos que não sei nada. A Sara já está tão farta... É para percebermos que não sei nada. Não, não, não. Está tão farta de Fernando Pessoa. Não estou, não. Pensei, Fernando Pessoa sonha com o Fernando Pessoa. Não quero jantar com o Fernando Pessoa, mas estou aqui sempre a pescar o Fernando Pessoa. Exato. Porquê que não te matas? Porquê que não te matas? Exato. Ah, sim. Se não te matas, porquê que não te matas? Uma coisa assim do género. Mas estamos aqui já muito pesados, este ambiente já está muito pesado. Não, não, não. Estamos aqui, estamos a falar, estamos a partilhar, não sei o quê. Malta, para terminarmos, porque esta conversa foi muito boa, fiquei-vos a conhecer melhor, e eu acho que também as pessoas lá em casa ficaram a vos conhecer melhor, expectativas que vocês têm aqui para a relampada, o que é que isto representa para vocês e porquê que gostam de falar com pessoas, porque nós vos escolhemos, vocês estão aqui, não é? Porque vocês têm essa sede de conhecimento, a sede de, pronto, de falar com pessoas e têm que ter novas perspetivas, não são muito fechadas, são muito abertas até e todas as novas perspetivas são bem-vindas na vossa vida. Quais são as vossas expectativas aqui para a relampada? Bem, fala para mim, vim aqui para beber. Sim. Não, estou a brincar. Bem, nota-se. Nota-se. O meu ainda está assim. O meu ainda está assim. E não se fala no da Sara, não é? Não, é uma nova experiência, na minha opinião, para mim, é uma nova experiência. E eu quero conhecer mais pessoas e conhecer novas coisas sobre a minha ilha. E para mim é isso que vai me motivar, motivou-me, aliás, a participar no casting, não é? E pá, sempre quis ser um host de um talk show. Se programar por favor, quer dizer, é pá. É top. É top. É top. Vou estar no YouTube, tipo, é fixe. Claro. Para mim é isso. É esta aventura. É esta aventura. Divertimento. Ele na verdade, ele quer é a fama. É a fama. É a fama. É a fama. Exciting. E isto. Exato, pá. Um cheers. Um cheers para o Guilherme. Exatamente. Pô, isto está muito bom. Eu acabei o meu. E os shots também estavam muito bons, é pá. Isto já está aqui um bocado. Isto já está aqui um bocado. O 3º e o 4º principalmente. Não, era o 5º ou o 3º. Já não esquecei. Acho que foram 5. Acho que foram 5. Sara, o que é que tu esperas aqui? Porque ambos tiveram muito tempo, não digo muito tempo, mas tiveram fora da ilha. E há aquele provérbio que eu gosto bastante, que é para conheceres a ilha tens que sair dela. Para verdadeiramente conheceres a ilha. Já que estão de regresso, estão com a expectativa de conhecer verdadeiramente as pessoas que trabalham em cada ilha e fazem coisas finas. Sim, pegando as palavras, tem essa parte, não é? Tem essa parte de conhecer as pessoas daqui e também dar a conhecer, não é? Mas o que me atraí foi o modo como as pessoas conversavam aqui. Confortavelmente. Com abertura. Porque a internet também tem isso e o podcast tem isso, o Talkcast, neste caso. Talkcast. O Talkcast, que depois foi... E há um podcast que se possa... Tipo talk show, podcast, é a junção dos outros. É essa a perspectiva, é o conceito. Sim, e também vi os vossos convidados e adorei. E é isso que quero aprender mais. E a conversa é uma descoberta fenomenal, não é? Podermos conversar com alguém é muito bom. E conversar atentamente. E isso foi o que aconteceu nos outros vídeos, nas vossas outras emissões. Por isso sim, decidi ouvir. E quero aprender, é isso. Essencialmente é isso. Essencialmente é isso. Porque isto é tudo muito inesperado. A conversa é inesperada. Isso é atraído também. E qual foi o clique quando vocês viram o nosso vídeo a dizer, estamos a aceitar novas caras, novos anfitriões. Qual foi o clique vocês tiveram para enviar um vídeo? Porque até tu falaste durante 10 minutos e não gravaste. Foi um bocadinho impossível. Sim! Porque... Portanto, foi o segundo take, o vídeo que chegou até nós. São muito má... Ela fez um monólogo. 10 minutos fez um monólogo. Ela fez um monólogo. Ela estava-se a preparar para o verdadeiro... Estavas na casa dos teus pais e... Ainda estou. Enfim, publicamos, já mostramos aqui neste episódio. Os teus pais não autorizavam, mas também não se nota muito a casa. Quer dizer, estás a falar um bocadinho baixo. Exato. E eu, epá, esta rapariga tem uma voz assim meio sensual, vai ser muito boa... Sou muito grande. Vai ser assim... Vamos, bem-vindos ao Relâmpago. Era o que faltava aqui. Porque a Andrea não aparece. Energia feminina. A Andrea aparece atrás das carras. A voz dela está sempre muito presente. Mas a energia feminina era uma coisa que queríamos também. E todos temos, é verdade. Não, mas... Foi um bocado impulsivo. Mas vamos. Mas olhaste para aquilo e disseste e vou enviar. Sim, sim, sim. Foi espontânea. Vi os convidados do Relâmpago e... Quero falar com estas pessoas. Quero conversar com aquelas pessoas. Sim, sim. Ok, muito bem. Contraídamente. E, Francisco, tu fizeste ali um trabalho de edição, quer dizer... Ah, não. Não fiz nada. Mas fizeste. Tu tiveste tempo a filmar e a montar aquilo tudo e a meter música. É que foi tipo uma hora, talvez. Dei-me aquela ideia. Uma hora. Quer dizer, a fazer um vídeo durante uma hora. Então, esmeraste-te um bocado. Desculpa lá, mas... Não, aqui está tipo desenrascado. Está bem, mas esmeraste-te. Ok, obrigado. Mas então... E qual foi o vídeo? Aquilo foi... É o salt body-jumping. Eu sou imortal, mas eu arrisquei. Tipo... Eu criei... Já está a adaptar a filosofia. Muito bem. Completamente. É assim mesmo. Eu vi o vídeo... Eu tenho que participar nisto. E não esperava ser selecionado, mas... Porque eu achei o meu vídeo estúpido. Completamente ridículo. É isso que nós gostamos. É isso que nós gostamos. É isso que nós gostamos. É verdade. A relampada é tudo... Não, a relampada não é estúpida. Não é estúpida. Os convidados não são. Não, os convidados não são. Os convidados não são. O rosto... Epá... Talvez um bocadinho. O rosto é um estúpido do coração. Por exemplo... Fazer um jogo de piadas e estar a beber os 5 shots de 6 shots... É vestir a camisola. Eu ainda pego por pena. É vestir a camisola e... E aproveitar a camisola também. Mas olha malta, bem vindos à relampada. Bem vindos à relampada. Vamos lá, vamos lá. E espero que vocês gostem disto. Da mesma maneira que eu gosto também de conhecer pessoas, de falar com pessoas. E também que a malta lá em casa vos acolha de braços abertos. Que de certeza que vão. Porque a nossa audiência é a melhor audiência da internet. Portanto... Uma salva de palmas à nossa audiência. Aos nossos apoiantes. Também aos nossos patrocinadores. A Abacardi e Martini. A Tulipa também. E ao Estúdio 21, que está sempre presente desde o primeiro dia. Por favor, saiam o Estúdio 21. Isto não era possível. Malta, muito obrigado por estarem desse lado. Obrigado a vocês também. Temos grandes convidados que em breve estarão nesta cadeira e saberão o quanto eu sofro a beber estes shots e estas bebidas. Portanto, até à próxima relampada e... E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.